Prepare os currículos que a gente vai dar trabalho, menino! Bora! Bora! Quando eu tô com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Travando um grau eu até sairei na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó! Chegou com o áudio Nem quase mandei De avião pela primeira vez Temi assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi Perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o áudio que dizia Então volta pra frente Tá vendo as conversas, né, menino? A rocha, bebê Quando eu tô com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava num grau eu até sairei na hora Ela tá gravando e desgravando Já mais tempo, ó! Chegou com o áudio Nem quando eu tô com saudade já me arrependi Nem quando eu andei De avião pela primeira vez Temi assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi Perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o áudio que dizia Então volta Arrocha, arrocha, menino! Já que a gente chegou O ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas tag Mas eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita meu pedido Joga, joga, joga! Só beijou no cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é teu Não gosto da nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta moada Deixa eu te surpreender Arrocha, bebê! Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Já que a gente chegou O ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita meu pedido de amigo Talve show no cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas levoadas Porque meu coração ainda é teu Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta morrada Deixa eu te superar Rocha, rocha, rocha Deixa eu te superar, bora Vai brincando aí com orgulho Vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te lembrar E novamente nada Toda essa marra E ainda eu mexo com seu coração E mexo com essa cama Toda vez que me chama É só dar Joga, joga, joga Ai, tu pede que eu Tome amor Eu não assume mais Mas a gente já voltou Arrocha e avenido É pra tocar no paredom, bebê Tome amor Tome amor É só dar Tá, tá, aí tu pede que eu te dou, tô, meu amor É só lafada debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou, tô, meu amor Não assume, mas a gente já botou Aí tu pede que eu te dou, tô, meu amor É só lafada debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou, tô, meu amor Não assume, mas a gente já botou Joga, menino Tu não assume, mas a gente já botou Chama, joga Tô me sentindo carinho Ô, nunca mais tu ligou Lá tem saudade da gente No quarto botando terror Salvarida, ficada malvada Gostalzinha demais Salvarida, salva e salite Falando e descente Joga, joga, joga Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Gostarão de marrenta No ouvirinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Pensa nele perigosa Gostarão de mim é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Pensa cara de marrenta No ouvirinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Pensa nele perigosa Eu me senti no carinho Ô, nunca mais tu ligou Mas deu saudade da gente No quarto botando terror Saudadeira, ficada malvada Pensa nele Pensa nele Gostalzinha demais Saudadeira, salva e salite Falando e descente Joga, joga, joga Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Pensa cara de marrenta No ouvirinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Pensa nele perigosa Pensa nele perigosa Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Pensa cara de marrenta No ouvirinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Pensa nele perigosa Arrocha, arrocha, arrocha Vem com mais uma boba Ó galinho, minha unha rosa Joga, menino Olha só galinho, olha só galinho Olha só galinho, olha só galinho Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis Ninguém vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha Joga, bebê, bom Remédio pra despreza é calma Pra os corações de 22 Com todos casais que se amam E amores maus resolvidos A cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Corrindo em quartos separados Sofrendo por tempo perdido Arrocha, bebê, bom Arrocha, bebê, bom Agire, produção, as lojas Agire, produção, as lojas Ele é a produção, bora Rapaz, ela vira, chama, menino Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis Ninguém vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra despreza é calma Pra os corações de 22 Com todos casais que se amam E amores maus resolvidos A cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Corrindo em quartos separados Sofrendo por tempo perdido Sofrendo por tempo perdido Remédio pra despreza é calma Com os corações de 22 Com todos casais que se amam E amores maus resolvidos A cura dos apaixonados E só com orgulho feridos E só com orgulho ferido Corrindo em quartos separados Sofrendo por tempo perdido A rocha 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 Bebê 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 Eu te lavo Bebê Bebê Eu te lavo Bebê Eu te lavo Te lavo Te lavo Sinto muito em te falar E ainda tô sentindo sua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Me liga a porta Ai que saudade que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Fingi que sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se foge Por mais que eu choro Só falta chover Bebê, eu te lave, bebê Bebê, eu te lave, bebê Bebê, eu te lave, bebê Te lave, te lave, te lave Bebê, eu te lave, bebê Bebê, eu te lave, bebê Bebê, eu te lave, bebê Eu te love, te love, te love Arrocha, menino Eu te love, te love, te love Essa é a hora, bora, bebê! Essa é a hora, bora, bebê! Tá segurando os olhos, jogando o cabelo de lado Mordendo o canto da boca, distaçando bem pra ele não notar Seu relacionamento tá indo no cama abaixo Tá imprimindo o desejo, vivendo só de passado É que com ele é só fogo de palha Deixa que eu tô pronto pra deixar seu corpo ir pra usar Atualiza! Sua boca não aguenta mais a boca desse cara, então cola na minha Atualiza! Se na transrelina dá conta, vem pra minha cama que a pegada é garantida Atualiza! Sua boca não aguenta mais a boca desse cara, então cola na minha Atualiza! Se na transrelina dá conta, vem pra minha cama que a pegada é garantida Se ele não consegue te satisfazer Deixe que eu ache o seu ponto G Bora, bebê! Abraça, meu querido Júlio, compositor dessa canção! Tanto, segurando com os olhos, jogando o cabelo de lado Mordendo o canto da boca, distaçando bem pra ele não notar Seu relacionamento tá indo no cama abaixo Tá imprimindo o desejo, vivendo só de passado É que com ele é só fogo de palha Deixa que eu tô pronto pra deixar seu corpo em brasa Atualiza Sua boca não aguenta mais a boca desse cara Então cola na minha Atualiza Se na transa ele não dá conta Vem pra minha cama que a pegada é garantida Atualiza Sua boca não aguenta mais a boca desse cara Então cola na minha Atualiza Se na transa ele não dá conta Vem pra minha cama que a pegada é garantida Se ele não consegue te satisfazer Deixe que eu racho o seu ponto, gente A gente não separa Eu sou teu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor A minha paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Tordinho seu Seu coraçãozinho é meu Tordinho meu Arrocha, arrocha, arroba Vai nessa agarradinha, vai nessa agarradinha, vai nessa agarradinha hoje Prepara os currículos que a gente vai dar trabalho A gente não separa Eu sou teu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo, você grita Quando falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Dodinho seu Seu coraçãozinho é meu Dodinho, Dodinho meu, bora! Arrocha, 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 vem! O que é que é isso, vem! O que é que é isso, vem! Se arrombando pra sair E o seu coração tá todo bagunçado Só pensando em mim O que adianta perfumar seu corpo inteiro Se quem tu ama não tá aí pra dar um cheiro Tá procurando o meu beijo em outra boca Tá procurando o meu amor em outra cama Tá procurando o meu calor em outra abraço Cê tá tentando, mas seu coração reclama Cê vai tentar me esquecer Vai ficar com alguém diferente Mas eu tô na sua mente Mas eu tô na sua mente Cê vai sair pra beber Mas quando bebe lembra da gente Mas eu tô na sua mente Mas eu tô na sua mente E joga mais uma nova boa Arrocha a menina Busca nova, busca nova, busca nova O que adianta passar uma hora se arrombando pra sair Se o seu coração tá todo bagunçado Só pensando em mim O que adianta perfumar seu corpo inteiro Se quem tu ama não tá aí pra dar um cheiro Tá procurando o meu beijo em outra boca Tá procurando o meu amor em outra cama Tá procurando o meu calor em outra abraço Cê tá tentando, mas seu coração reclama Cê vai tentar me esquecer Vai ficar com alguém diferente Mas eu tô na sua mente Mas eu tô na sua mente Cê vai sair pra beber Cê vai sair pra beber Mas quando bebe lembra da gente Mas eu tô na sua mente Mas eu tô na sua mente Eu tô na sua mente E joga, bora, 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 bora Chama, bebê Arrocha, arrocha Mais um autor, é o mais um amor Vamos! Perte o salveio! Foi bolsa de arroz Refume francês Carro doando Restaurante chinês Botou silicone Ferranostês A loja bancando O seu prazo de bebê Mas você pensou Que eu não ia saber Da hora extra que tu foi fazer Joga! Joga! A loja te mandou embora A loja fechou pra você Quem mandou você se envolver? Quem mandou você se envolver? A loja te mandou embora A loja fechou pra você Quem mandou você se envolver? Quem mandou você se envolver? Sem aviso prévio pra você A ceda, bebê, amor 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 Que é isso, menino? É repertório novo, tem! A ceda, bebê, amor A loja fechou pra você A loja fechou pra você Quem mandou você se envolver? Quem mandou você se envolver? A loja te mandou embora A loja fechou pra você Quem mandou você se envolver? Quem mandou você se envolver? A loja te mandou embora A loja fechou pra você Quem mandou você se envolver? Quem mandou você se envolver? Sem aviso prévio pra você A loja me mandou embora Hoje eu pensei em você E como a gente era tão fácil Como é que eu fui me apaixonar por você E se não tivesse ido Ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Ou voltaria e apagaria Tudo entre nós dois que vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se encontrou e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje eu pensei em você E me lembro como a gente era tão próximo Como é que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ido Ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Ou voltaria e apagaria Tudo entre nós dois que vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha É que é isso Bora! Mais uma top, mais uma boa, menino Senta aqui, deixa eu explicar desde o começo Toda briga tem duas ações, a verdade é o meio Eu sou meu erro Mas eu sei Sempre tá caçando motivo, armando barraco Alavrando a sua boca, amado E a não ser Se existe um meio perdão para mim e o pecado Fala aí que eu faço, joga! E foi só meia traição Beijei de língua, mas não foi de coração E foi só meia traição Nós dois brigamos e eu perdi a razão E foi só meia traição Beijei de língua, mas não foi de coração E foi só meia traição Nós dois brigamos e eu perdi a razão Cabeça fraca e álcool não presta não Você tá aqui, deixa eu explicar desde o começo Toda briga tem duas ações, a verdade é o meio Eu sou meu erro Mas eu sei Sempre tá caçando motivo, armando barraco Alavrando a sua boca, amado E a não ser Se existe um meio perdão para mim e o pecado Fala aí que eu faço E foi só meia traição Beijei de língua, mas não foi de coração E foi só meia traição Nós dois brigamos e eu perdi a razão E foi só meia traição Beijei de língua, mas não foi de coração E foi só meia traição Nós dois brigamos e eu perdi a razão Cabeça fraca e álcool não presta não Arrocha, 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 bebê Fique sabendo que meia traição não existe Vamos junto, valeu! Saiba que o homem apaixonado não sente fome Só sente sere e a cachaça, bebê Não era pra sair, mas sair Não era pra beber, mas bebi Não era pra beber, mas já vim E aí? Não era pra sofrer, mas sofri Não era pra chorar, mas chorei Olha o que você me fez Olha o que você me fez Joga! Já fazia tempo que eu desconfiava O mesmo Uber te pegava em casa Parabéns agora, já tenho certeza Vem no casalzinho sentado na mesa Vem, reza, então já quer O corno aqui sou eu O corno aqui sou eu L2 a divulgações, bora menino Já fazia tempo que eu desconfiava O mesmo Uber te pegava em casa Parabéns agora, já tenho certeza Parabéns agora, já tenho certeza Vem no casa Quatro mil, homem gastou Quarenta mil, joga, bora! Reza, então já quer assim O corno aqui sou eu Que te dava de tudo Você estraga o meu mundo Ainda o chifre me deu Ai, 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 ai O corno aqui sou eu Eu bebendo, chorando, sofrendo e gritando O corno aqui sou eu O corno aqui sou eu Oi, bebê Você é pra tocar no paredão, bebê O corno aqui sou eu O corno aqui sou eu O corno aqui sou eu Morais que gastou quarenta mil, bom! Bom! Nome de imagina e traduções A loja promoções Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante E olha Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo hoje Pra você eu sou insignificante Termina comigo hoje Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo hoje Se na você eu sou insignificante Termina comigo Joga hoje Arrocha, arrocha, arrocha Rocha, bebê Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando Se arrumando de paz Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo hoje Se pra você eu sou insignificante Termina comigo hoje Resolver trocar o amor por um instante Termina comigo hoje Pra você eu sou insignificante Vai doer, mas termina hoje Bora Rafaela Vieira Bora Néinho Vai imagina Ó Jayce A voz A voz Para Quinto Luz Estourado Bora Toda minha equipe Tamo junto Mais uma nova Mais uma nova E vou te falar Que cê tá nova Que cê é linda Maravilhosa E merece alguém Bem melhor do que eu Vou te falar Que é a melhor fase Que vou ter tudo Menos saudade E que terminar Foi o melhor Que me aconteceu Mas quem dá conselho Pra gente Não beija você E não beija eu Que fica bem claro Que só foi um hotel Logo e não adeus Antes de fazer merda Se arrepender De tudo que eu fiz Leia com atenção Essa é a minha mensagem No lugar de errei Não pega ninguém aí Me linda Contra o desejo Não quero a filha Dessa amiga Não pega ninguém aí Me linda Por uma boca qualquer Você pode perder O amor Dessa vida Não pega ninguém aí Me linda Contra o desejo Não quero a filha Dessa amiga Não pega ninguém aí Então Por uma boca qualquer Você pode perder O amor Dessa boca Arrocha e mexe Três Já busca a nova Menina Mas quem dá conselho Pra gente Não beija você E não beija eu Que fica bem claro Que só foi um hotel Logo e não adeus Antes de fazer merda Se arrepender De tudo que fez Leia com atenção Essa é a minha mensagem No lugar de errei Não pega ninguém aí Me linda Contra o desejo Não quero a filha Dessa amiga Não pega ninguém aí Me linda Por uma boca qualquer Você pode perder O amor Dessa vida Não pega ninguém aí Me linda Contra o desejo Não quero a filha Dessa amiga Não pega ninguém aí Me linda Por uma boca qualquer Você pode perder O amor Dessa Arrocha, bebê Abre imagina Produções Arrocha, bebê Vale mais uma boa Quando você vai perceber Que eu lutei pra ter Se quer o meu lado Eu sei Que minha fama não é boa E o povo me chamaria Neles safados Eu não quero mais Essa vida de farra Jorra, jorra, jorra Quando você vai perceber Que eu lutei pra ter Se quer o meu lado Eu sei Que minha fama não é boa E o povo me chama De ver o safado Mas Eu Quero mais Essa vida de farra Tô precisando de vengu Não Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Tô querendo você Tô querendo você Tô querendo você Tô precisando de vengu Não Não Vem aí pra roler Tô nem aí pra roler Tô querendo você Tô querendo você Tô querendo você Boa Daniel Boa Daniel Bora A rocha A rocha A rocha Quando você vai perceber Que eu lutei pra ter Tô querendo você Tô querendo você Safado Safado Eu Quero mais Essa vida de farra Quando você vai perceber Que eu lutei pra ter Te quero o meu lado Eu sei Que minha fama não é boa E o povo me chama De ver o safado Mas Eu Quero mais Essa Joga 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 Tô precisando de vengu Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de vengu Não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô querendo você Bora! Arroz, arroz, arroz Mais uma nova, mais uma nova, mais uma boa lançamento Oh, menino Não ouvi um pouquinho o telefone, toca o corpo pra entender Pra sair da bebê Com o coração iludo que havia, era lucro e só sabia que precisava viver Só não imaginava que era ti que tava ligando pra mim Com a voz de choro ainda respondi A moça do outro lado percebeu que o problema dela era exatamente igualzinho ao meu Depois de 45 minutos ela sabia de tudo Me diz como vou explicar para o meu coração como fui me iludir com uma ligação Era só uma proposta da operadora pra mim Acabei apaixonado pela tridente da ti Me diz como vou explicar o meu coração como fui me iludir com uma traição Era só uma proposta da operadora pra mim Acabei me apaixonado pela tridente da ti Pela tridente da ti Bora, bebê! Descara, bebê! Nove, um pouquinho o telefone, toca o corpo pra entender Pra sair da bebê Com o coração iludo que havia, era lucro e só sabia que precisava viver Só não imaginava que era ti que tava ligando pra mim Com a voz de choro ainda respondi A moça do outro lado percebeu e o problema dela era exatamente Depois de 45 minutos ela sabia de tudo Na minha vida ela tinha livre acesso Foi quando recebi o SMS em plana de um bom sucesso Me diz como vou explicar o meu coração como fui me iludir com uma traição Era só uma proposta da operadora pra mim Acabei apaixonado pela tridente da ti Me diz como vou explicar o meu coração como fui me iludir com uma ligação Era só uma proposta da operadora pra mim Acabei me apaixonado pela tridente da ti Pela tridente da ti Joga, bebê! Joga, bebê! Tô indo embora Joga, bebê! Amar na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a tua Arreca, te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas eu sei Não deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa, amor, tá uma aposta Tô indo embora Joga, 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 joga Mas eu sempre Quando vejo eu já tô lendo No seu corpo suado Minhas mãos, seus caixões A gente se entende pelado 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 Mas eu sempre Volto Quando vejo eu já tô lendo No teu corpo suado Vem as mãos, seus caixões A gente se entende pelado 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 A rocha, a rocha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa, amor, tá uma aposta Tô indo embora Mas eu sempre Quando vejo eu já tô lendo Quando vejo eu já tô lendo No teu corpo suado Minhas mãos, seus caixões A gente se entende pelado A gente se entende pelado 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 Mas eu sempre Volto Quando vejo eu já tô lendo No teu corpo suado Pelado Minhas mãos, seus caixões A gente se entende pelado Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Nós De te dar meu coração E confesso só que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o dia Rapaz, tô me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Que ainda você quer viver pra mim Joga bebê Exatamente Eu entrego a minha vida E a minha vida Eu entrego a minha vida De te perder o dia E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negar nas aparências, distanciando as evidências Mas pra que viver fingindo se não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você... Arrocha! Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Jajá Lussacos, bora! Joga bebê, bora! Jajá Lussacos, bora! Jajá Lussacos, bora! Jajá Lussacos, bora! Jajá Lussacos! Jajá Lussacos, bora! Jajá Lussacos! Jajá Lussacos, bora! Jajá Lussacos , bora! Jajá Lussacos, bora! Jajá Lussacos doutor! Na cama, na cama, na melhoração A letra não corre, corre, corre Abre essa história, bebê Arrocha a trem, bora Imagina a produção, vale E nem precisa me explicar nada Melhor não entregar a barulhada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você A porta pra fora O que importa se a gente é amante Ou amigo O que vale aqui na cama Tua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ou amigo O que vale aqui na cama Tua melhor versão tá deitada comigo Mas vambou a chama, bebê Balpinite joga Mas vantou, mas vantou, mas vambou Oi Só estou te ligando pra me despedir de você São as coisas que eu deixei na sala perto da TV Por dentro aqui a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Joga Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que joga em fora Delete os arquivos do computador Se não adianta Vai naquele passinho do seu mané Enche a cara até não aguentar e vem Não há melhor remédio pro mal de amor Joga, menino! Basta ali, basta ali, basta! A nossa, hein? Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Joguei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Esqueça, por favor Me tirar do peito da sua memória Deixe a cara até não aguentar e vem Não há melhor remédio pro mal de amor, vem Esqueça, por favor Me tirar do peito da sua memória Pegue nossas sortas, as que joguem fome Delete os arquivos do computador Se não adianta Vai naquele vasinho do seu mané Enche a cara até não aguentar em pé Dão há melhor remédio pro mal de amor E olha, meu lindo, bora! Vamos a rola, e olha! Arrocha, 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 arrocha Mais uma boa, mais uma boa! Jota aí, paredão, amor! Caiu o som! Chama, moratinho! O solzinho tem o alma magoar Vida triste abandonar O que tanto te esquecer Pois é difícil Pois alguém da casa lá Vive com E se faz lembrar você Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis se ver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado No rádio E insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz Viva aquele amor que diz na lenda da canção Mas em mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar E você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis se ver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado No rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais unida sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na lenda da canção Faz de mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Joga, 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 bebê, bora L2 da divulgação, meu carinho, Laércio Andrade Use Vanessa, gata, bebê, bora Depois que você foi embora A solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir Não consegui, eu já não tenho mais Ah não, meu sorriso é tão sem graça Não há nada que dissaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Na minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono Não abatono Eu não aguento Joga, 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 bebê, bora Depois que você foi embora A solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir Não consegui, eu já não tenho mais Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que dissaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar E segue, vem, joga, vem, joga, vem Vida vazia Saudade sua Dia nublado Noite sem lua Vida vazia E sentimento Noite sem sono Não abatono Eu não aguento Bora! A rocha, bebê A loja promoção Imagina o music Bora! Alinho! 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 Foi até penteado Batom bebeiro E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi jogar Foi nosso jantar A luz A Deus Nossa Despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não Dizeria sem final Foi nosso jantar Vai tomar dose aqui Vai tomar dose Vai tomar dose Despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não Dizeria sem final Caí na escada Que que é isso, bebê? Que que é isso, bebê? Que que é isso, bebê? Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a dor Rafael Vai casar Rafa Vieira Bora! Foi nosso jantar A luz A Deus Nossa Despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não Dizeria sem final Foi nosso jantar A luz A Deus Nossa Despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não Dizeria sem final Caí na escada E a televisão Vai mais uma Vai mais uma Vai mais uma Baixinho, segura Segura Alô gato, alô gato, alô gato Alô gato Faça a voa aqui, meu lindo Gato preto Cadê ele? Faça a voa, meu lindo Faça a voa aqui Você é barril, cara Eu lhe falei Que eu ia botar a música No repertório Lhe falei Não, não chore não Chore não Joga, 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 joga Joga Pedido desse cabra Aqui que eu botei A música no repertório Bora Joga, menino Em pleno deserto Te encontrei Não me projetava a ser assim Jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol roubava a minha paz Quando você chegou Não sabe O bem que me faz Joga, joga Água de oceano Pra beber, joga Vivo mergulhado em você Se amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber, joga Olhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de jane Jogato, meu lindo Rocha, a rocha Que é isso em mim Alô, Guibê, cadê Guibê? Não imaginava ser assim Vou fazer uma daqui a pouco pra ele Pra ele chorar aqui na frente, ó O sol roubava a minha paz Quando você chegou Não sabe Não sabe O bem que me faz Nas ondas desse amor Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Se amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Se amo Pra valer Pra valer Lembre-se de não esquecer Joga três Papai Já foi Já que a gente chegou O ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido E não vejo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar a sua devolada Porque meu coração ainda é seu Não gosta mais nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Eu não tô pronto pra tanta porrada E o這裡 Pro Nether Pelo amor de Deus Já que a gente chegou Ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter nosso compromisso Amor, tô te parando de verdade Aceita meu pedido de amigo Joga! Não vejo a tua cara Na minha frente Vai devagar as suas evoluadas Porque seu coração ainda é meu Não pode estar nada Segura o dedo do meu celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar O que é que é isso, bebê? É Roxane, Robinho, show! Bora! Deixa eu Chama, Robinho! Quando eu tô com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Não vai no grau e até sairei na hora E ela tá gravando e desgravando já faz tempo Chegou o ar E nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Então volta pra mim Oh, a chapéria! Pra sofrer! Quando tô com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sairei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Ó, chegou, chegou, chegou Honrável Bora! Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o áudio que dizia Então volta pra mim Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você A pegada, vai! Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas mas não dava certo Não era pra acontecer Quem sabe canta aí, vai! Foi só você chegar A me convencer Que estava escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Eu me apaixonei Valeu a pena esperar E esse é o grande amor Eu sempre sonhei E vou te amar Pra sempre vou te amar Que é ré no seu carinho Sua boca pra beijar E vou te amar Pra sempre vou te amar O rumo que eu preciso Só você pode me dar Vai, bebê! Bora, Daniel! Bora, Daniel Pedro, meu produtor Respeita o homem, viu? Vai, bebê! Eu vi uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Tentei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer E chave só da voz e diz, vai! Foi só você Chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei E vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Joga, bebê! Pra dentro, vai! E vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Rapaz, deu até vontade de tomar uma agora, viu? Bora, Marquinhos! Vai, Pietro! Respeita, meu produtor, viu? Pode ir nessa daqui? Segura, segura no som, maior Eu sei que eu te amo demais Às noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais Às noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais A cabeça, olha Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Você, palavra de amor Não sou ser doutor Nem sem fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Diz Sei que eu te amo demais Às noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Sei que eu te amo demais Às noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei que eu te amo, te amo Posso fazer uma saideira? Posso, meu lindo Joga Bora, Marcão Vou até tomar um aqui agora Dá um maior, dá um maior, dá um maior Fica à vontade Vem pra cá Chega pra... Tô bebendo, tô tomando pitibis Cadê o limão? Limão, meu filho? Essa daqui, o filho chora e a mãe não vê, viu? Assim, ó E ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Me disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Com amor se o meu coração fosse feito Todo dia subiu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Quem sabe solta a voz Canta aí, vai Como é que eu posso ser amigo de alguém Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu Não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim O que o rio a gente não separa Eu solto o fogo, você me lembrar A água é de chuva em nós E quando o clima está quente Quando falo pra chuva, você grita A gente briga, mas nunca termina E logo fazemos amor Aí a paixão tomou conta Só porque a gente se gosta tão Tanto, 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 tanto E deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu O seu coraçãozinho é meu O meu coraçãozinho podcast Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Seu dia um dia a gente não sai parar Eu sou seu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor E a paixão toma conta A gente se gosta tão Tanto, 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 tanto Deixa a eternidade pra nós sorrir Depois e depois e depois O meu coração é seu Ode o seu Seu coraçãozinho é meu Ode o meu O meu coração é seu Ode o seu Seu coraçãozinho é meu Ode o meu O meu bem, o meu bem, o meu bem, o meu bem, o meu bem Isso pro povo Gerson Alô, Parceiro Fernando Moraes é o nome da fé Alô, Marquinhos, o personal todo junto Vai lá comigo, Jorge Tira No meio da conversa De um caso terminou Olfado outro escuro Que os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor mexer E depois que um discorre Que o outro não se entrega Quem vai sair a fuma? As coisas ruim ao mar Enquanto o outro fuma Consiga a rumassar O coração falhar Começa a bater fora E fala não desejar E que o outro tenha só E longe um do outro Habitador O homem não se importa Com a roupa malta E a mulher em crise E quantas vezes A dor de ter perdido Um grande amor A dor de ter perdido O que for e morre Mas quando vem a avó O homem se arruma A espada A espada lava o carro Se banha Se perfume E liga E liga pro amor 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 Da força da paixão Que tem Dois corações E uma história Dois corações E uma história Dois corações Eu sei Talvez eu tenha suportado Teu sentimento Mas nunca consegui Mas nunca consegui Tirar você Do pensamento Mesmo Arrancar de mim E me deixar assim E mais sei Será que enganei o tempo todo Com esse seu olhar Apesar Apesar de tudo que eu vivi E eu vi E deixei Lá Guiluzá Oi Vai encontrar Alguém 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 Teve Me E vai somar E vai sim Vou te amar e vai sentir A dúvida indiferença desse alguém Que só te ganhou Vai aprender A viver da valora Esse amor de quem te ama O Camelô, menino! Apaixonado, hein? Eu não sou reserva pra você Nem será por quê Nem será por quê E como que eu vou ser o príncipe encantado No conto de fada que tu foi fazer Então não vencer Joga! Acho que a nossa comunicação Falhou Eu falava, toma Era gostoso Mas você se apaixonou Era gostoso Mas você se apaixonou 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 Joga, bebê! Chama, Adri! E como que eu vou ser o príncipe 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 Eu falava, eu falava E tu escutava Amor Era gostoso Mas você se apaixonou Era gostoso Mas você se apaixonou 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 A… Lá que começa a sair Nós temos um tempo The Raul Esqueci o Gerardo No cabização de balotar Recenações que tem Posta voltando pra casa em seis Aprova pro ex Que quem perdeu foi o ex Ei, ei, mô Do seu carro só toca Para de firma o painel e vira a tela Você é saudade e deixa eu não vá A tela sobe, você tá molhando o volante O som do carro só toca Joga, bebê, joga, bebê Vira a tela Você é saudade e deixa eu não vá A tela sobe, você tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes O que é que é isso, bebê? Vamos de Imagine Na loja, tamo junto Pelé, Bruno, vai, Bruno Localização Desenvolvendo ações Posta voltando pra casa Posta e seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O seu carro só toca Para de firma o painel e vira a tela Você é saudade e deixa eu não vá A tela sobe, você tá molhando o volante O som do carro, você tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes Vai ser largado O João Tiago palandrou na cara que pra mim já deu E foi bom Enquanto durou tudo o que a gente viveu O exe falou Você está a quinze metros Joga, bebê! Eu tô pronto pra responder tudo o que ela questionar Se eu já enjoo e perdiu a graça Se eu deixei de amar O exe falou Você chegou na chácara de finite Alô, finite! Alô, finite! Bora! E não me faltou força pra descer do carro E entrar cá O que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo A melhora do dia É quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na dor O que agora O que é que eu vou voar Eu fui pra terminar E acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Eu não sei onde for morar Eu não dou conta de parar Pega, menino! O que é que é isso, menino? Vem! Morais, joga, morais! E não me faltou força pra descer do carro E entrar na casa O que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo A melhora do dia A melhora do dia É quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar E acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Eu não sei onde for morar Eu não dou conta de parar O que é que é isso, bebê? O que é que é isso, bebê? Desculpa, não tem como te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá Naquele bar Colocar uma boca Na sua boca E te obrigar Veja, eu não tava lá Na sua mente Mas esse erro foi pensado Planejado e inconsciente Goga! A culpa é sempre de uma briga De umas brigas De uma briga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Que nem sente Sempre erra Como nunca A culpa é sempre de uma briga De umas brigas De uma briga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Que nem sente Sempre erra Como nunca Era só terminar Antes de cair Era só terminar Eu deixava ser Por isso que eu sempre falo Se não der certo Termina, bebê Bora! E quem foi lá Naquele bar Colocar uma boca Na sua boca E te obrigar Veja, eu não Na sua mente Mas esse erro Foi pensado Planejado e inconsciente A culpa é sempre De uma briga De umas brigas De uma briga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Que nem sente Sempre erra Como nunca A culpa é sempre De uma briga De umas brigas De uma briga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Desde que vencei Sempre era Como nunca Era só terminar Antes de cair Era só terminar Eu pensava assim Eu pensava assim Não tenho que beber Nem eu vou ter que ir Onde esquina Se beija E pica Depois de um dia E ter um de trabalho Já é infinidade Me bateu a saudade Me bateu a saudade Eu sei que não posso ligar Porque já me esqueci O coração Provei pra nunca mais Recair Sabe agora Me dando essa indignidade E bateu a saudade Aquelas que o coração Arrindo E 992-5003 Olha o recaído O robô Só tem que ser Que tão bloqueado É muita raiva misturada Com tristeza Olha eu chorando E dando porrada Na mesa Ei, que tão bloqueado Muita raiva misturada Com tristeza Olha eu chorando E dando porrada Na mesa Derrama, derrama Derrama a cerveja hoje, menino Me bateu a saudade Me bateu a... Ah, Milena, joga, Milena, ó! Eu sei que não posso ligar Porque já me esqueci O coração Provei pra nunca mais Recair Sabe agora Perdeu Essa indignidade Me bateu a... A saudade Que eu sou o coração Em 992-5003 Olha eu recaído Outra vez Que tão bloqueado É muita raiva misturada Com tristeza Olha eu chorando E dando porrada Na mesa Olha eu chorando E dando porrada Ei, que tão bloqueado Muita raiva misturada Com tristeza Olha eu chorando E dando porrada Na mesa Derrama, derrama E dando porrada Bil Felix Mais uma nova, mais uma nova, mais uma boa Por foto Eu consigo não te curtir Por alô Eu senti te enxergar E mais um problema Em cidade pequena É que a gente se encontra Nesse mesmo a resenha E esse encontro não fica só no Você chega perto E não me afasta Aí se for, já vou De boca na boca E mão na nuca Assim você fode Como meu coração desgrama Assim você fode com meu coração Meu coração De boca na nuca E mão na nuca E cama Assim você fode com meu coração Desgrama Assim você fode com meu coração Arrocha Arrocha, arrocha, arrocha E mais um problema Em cidade pequena É que a gente se encontra Na expressão E esse encontro não fica só no Você chega perto E não me afasta Aí se for, joga, 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 joga Não me afasta E não me afasta E mão na nuca E cama Assim você fode com meu coração Só sei isso aqui, ó Assim você fode com meu coração Arrocha, arrocha, arrocha Alô, Lê, Dina Segura, segura, segura Alô, Lê, Dina Venha, 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 venha O camelô, menino Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no tempinho E com você também quero alegria Eita, meu filho Gosto muito de você Eu vou ter que tomar a dose Vou ter que tomar a dose Eu quero ser um pássaro Quero voar no seu infinicel Quando chegar em casa A mulher me manda Ah, eu vou chorar Gosto muito de você Esse é mais, vamos lá, esse é mais Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, quero o seu amor E assim sem perceber Joga, 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 joga Eu vou viver Ele quer mandar essa música pra uma pessoa Ele quer mandar Eu quero ser um pássaro Viver com a Pagnalda Com você Cai a madrugada A madrugada é quanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão A solidão Vejo nossa cama Só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar Coração E no nosso quarto Eu sinto mais lembranças desse amor Eu sinto o cheiro do perfume Que você deixou Do lençol da nossa cama Chegou! Um desejo de poder de novo Vai ser lindo ver você se entregar Eu quero ouvir você dizer Atenção, feira de Santana Só quem tá comendo água Canta aí! Vem dizer que ainda me ama Vem dizer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê Que a falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Tá doendo em mim Te esquecer E no nosso quarto As lembranças desse amor Eu sinto o cheiro É pra derramar Vai, Roque, vai Chama, meu companheiro Desejo de poder de novo Marcelino, é você se entregar Quero ouvir você dizer Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer Não toma conta de mim Não toma conta de mim Me envolve em teus braços Não só você que não vê Que a falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Me ajude a viver Eu te juro Tem mais uma que é assim, ó Tentei te esquecer Baixinha, vai Eita, que delícia Pela de Santana Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Desfaçar Estou Meu coração Se neve Aceitar Eu passo o tempo Não esqueço Chupa aí! Ai, como eu quero Te encontrar Novamente Estou sozinho Procurando Você Ai, como eu quero Quero te abraçar Loucamente Olha dentro dos meus olhos Sem dizer Não vivo sem você O tempo passa Ai, a noite O dia vem Essa é das antigas, hein? Tentei fingir Tentei fingir Mas não deu pra Sumei Eu sonhei Nas noites Vagas Com seu amor Aproveito Eu vejo Mago Minha dor Tentei te esquecer Eu sei que não deu Pensei que fosse Uma sorte Esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Disfaçar Estou O meu coração Bora, rock Se aceitar Eu também Passa o tempo Tá de embora agora Tá de embora, tá de embora Aí mesmo Aí mesmo Tudo bem Vai ser melhor Só Se for que ser assim Pensando bem Nunca existiu nós Só de você na gente Demorei pra terminar Dói Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso Foi ilusão Todo esse tempo Que eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Agora o rock Meu coração Ele não deixa não Se faz de bobo Não tem jeito não Só a vida Pra fechar Com chave de ouro Bata baixinho Vai Talvez a gente Se encontrou Na hora errada Que delícia E agora a gente Não consegue dizer nada Ao vim dizer Adeus Talvez a gente Se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente Não consegue dizer nada Ao vim dizer Melhor eu ir tchau Melhor eu ir tchau Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Sim Amor Sim Travam sua casa Pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Foi arrependimento Se não fosse ontar, lembra a gente voltar Se orgulho, eu confesso que ia até lá Eu queria saber de uma noite contigo outra vez E te dar o amor, joga, 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 joga No quarto da manhã ainda está na joia Beijando outra boca pra esquecer a sua Vejo em outros nós que não são seus Desgando aquele amor que era seu e meu No nosso passado Para o meu presente é sem você do lado E quando cheio em casa bate desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oh, e saudade, oh, e meu E nunca mais sei no seu beijo Oh, e saudade, oh, e meu E derroi Oh, e saudade, 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 oh Estou sozinho Livre outra vez O amor se desprez Não dormi Você O que tudo aconteceu Não foi Nada mais Aqui o meu grau da escada Desabentou Avisou Caiu meu Ainda estou sentindo a falta de Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver E que me queira ver Focha Focha Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal Não tem mais conserto Desabentou Um lado soltou Caiu meu mundo Ainda estou Joga 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 Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você Reserva dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Que povoam Essa minha solidão O sonho diz que não joga Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você Reserva dar valor ao meu amor E que me queira A minha estrada Me promete a você ser uma vida inteira Com você eu, o meu... Vendo, vem ser gerirar, bora! Vem, 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 jurando, está apaixonado E nunca me vou nadar, você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu Vou provando o gosto, a marco do seu gosto e mel Da sentina das palavras, entro no seu jogo, procurando o ar Alô, Joritina, Joritina, beijo! Fiquei bom nesse Quando você fala, tão apaixonada Meu amor Olha o nome Quero ir ali, quero ir ali, dá pra ir, dá pra ir? Alê, produção Daninho, Daninho Eu sou sendo... Posso, posso? Sinto que respiro Joga, 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 joga Vem, te salvei, antes do que E parece verdade O que você me fala, eu tô acreditando Vem, te salvei Que até sempre imaginar E não quer me enganar Que me ama de verdade Você vem... Tá bebendo o quê? Tá bebendo o quê? Tá bebendo o quê? Esse eu aí me ferrou, viu? Não aguento cantar mais nada Quando você me enganar Quando você me quiser Quando eu rezo Será que eu vou acreditar? Acreditar Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou ou não Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu Joga, 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 joga O meu pensamento é cedo Tio, tio, tio Mereci seu salve, cedo, zé Tio, tio Toda manhã Tio, tio Quero ser seu reino, não sei Tio, tio Sou um sentimento na conta Tio, tio Eu sou seu pai Caga, bebê Caga, bebê Caga, bebê Alô, Felipe Alô, Felipe Paz, acel Sai, pode Tem mais uma, tem mais uma Só uma prévia, só pra relembrar Só pra relembrar, viu? O Camelô, bebê Apaixonado, o Aracha Quando você me deixou A minha vida Quando você me deixou Eu sabia que a separação Faz o homem chorar Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Joga, joga, joga Carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Mais um, mais um, mais um, mais um Tem que virar pra câmera, pra câmera, pra câmera Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Só pra você amanhã não ficar fazendo vergonha pra mim A besteira que eu fiz Por deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor A primeira vez que Rafa tá bebendo Até na hora dela a cachaça não quer descer Vem, empresária, venha, venha, venha Chegada Mátio Da cachaça, vou pro bailar do carro de aurora É por carro de aurora, viu? Por isso que você já bebeu pouco hoje Verra eu morro, não foi eu quem errei Mas eu creio, não fui feito pra quem sabe dar Vem, Pirite, toma uma dose aqui, Pirite, venha Mas eu tenho E tu, mostra a mão aqui Aquela, aquela música em inglês, vai sair O meu grande amor Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar os portos, sei que vou chorar Joga, joga! Joga, joga! Bate o vantan Bate o vantan Amadeu do Rancho Jack do Rancho é com ele, vem aqui, por favor O amor Que bom rever você Que medo, vamos ver se merda O amor Que bom sentir Alô, Moraes Vem, toma uma dose aqui, Pirite O amor Que bom rever você Devagar Vem aqui, Lé, vem, toma uma dose aqui, Pirite O amor Legenda O amor Que bom rever você Que bom rever você Baixinho, baixinho, baixinho Traga, bebê! Tô, cabelo! Achei, tirando Barretinha, barretinha, barretinha Tudo começou na estação Tudo começou na estação A rocha, a rocha Eu tomei o ônibus Eu vou dizer também Eu que não acreditava em amor A primeira vista Surpreendia ao te ver Tudo começou pela janela Você me... Oh, que pegada, que pegada! Pela janela Você sorriu pra mim Que pena que você saltou Que pena que você... Vai gado, vai gado, vai rindo, fecha ação Joga, 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 joga Obre a casa que preciso descansar Descansar Só não sei se vou parar De pensar em você Cansar Tá rolando a química, viu? Tá rolando a química, viu? Bora! Tá rolando a química, né? Tá rolando a química, né? Tá rolando a química, né? Tá rolando a química Tá rolando a química, né? Tá rolando a química, né?